o nextel i30sx e i85s ambos aí da linha condor da nextel nos aparelhos de entrada aí que a gente tinha né o i30sx ele deu lugar ao i205 né que todo mundo conhecia como pirulito ou tijolão bananada tudo que tem direito né engraçado que o i30 nunca teve apelido nenhum porque também nessa época nextel não era tão popular não tinha tanta gente com aparelho nextel então a maioria da galera que tinha nextel nessa época tinha mais acesso aos aparelhos de top do topo de linha né então na verdade o i30sx e também o 85s ficavam restritos assim a empresa enfim que precisava de um uso mais grosseiro assim mais severo tá esse aparelho aqui 30sx ele não funciona tá ele tá com sem o ptt a gente não tem a borrachinha dele para colocar né esse aparelho aqui ele era de uso lá da loja durante um bom tempo ele 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 pertencia e ao quadro de funcionários da empresa e depois as meninas da recepção acabaram com ele tadinho aí ele foi substituído pelo i205 nessa época também a gente já trocou atualizou o chip que a linha condor utiliza de 32 32 bit né 32k de memória e a gente atualizou para o 64 que eram já os chips para aderir a linha falcon que é a partir do i205 e 730 e 530 e 830 e assim por diante tá a verdade é que você conseguia na verdade o chip do da linha condor né o chip de 32 você conseguia a fazer funcionar em qualquer outro aparelho nextel daqui para frente na verdade o chip começou aqui né então não dá nem para falar daqui para trás mas daqui para frente você conseguiu usar o que você não conseguia era pegar o chip de 64 e colocar a memória dos condor porque você você conseguia fazer tudo você conseguia fazer ligação você conseguia passar rádio passar via ptt fazer tudo que era necessário porém você não conseguia abrir nenhum contato da agenda telefônica então você ficava restrito a utilizar o telefone e tendo que memorizar o telefone das pessoas né então eu não vou poder ligar o i30s x ele não tem ele não funciona mais tá e eu também não comprei outro para coleção porque até no dia que eu encontrar até compro mas porque esse aqui realmente foi meu foi da empresa foi lá da loja e a gente ele ele graças a esse aparelho ganha um pouco de dinheiro naquela época né e uma época bem legal gostava muito de trabalhar na loja né de concertos nextel enfim era uma época muito muito bacana que as pessoas consertavam os aparelhos né consertavam os celulares e ele era aí o o o aparelho de uso diário da loja né então eu lembro muito de eu indo fazer entrega de aparelho né saindo para resolver as coisas e eu levava os meus dois aparelhos pessoais né o vivo e o nextel ainda levava ele também da loja caso alguém precisasse entrar em contato alguma coisa depois a loja crescer um pouquinho a gente passou a ter recepcionista e a gente conseguiu aí uma 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 parceria aí com uma outra loja aí de uma outra operadora enfim e aí a gente crescer um pouquinho depois veio essa era aí de aparelhos descartáveis porém bem mais tecnológicos né e a gente não conseguiu continuar beleza então na verdade o i30sx era de entrada e e 85s era um pouquinho mais avançado esse aqui tá funcionando vou mostrar pra vocês né ele é totalmente na configuração apesar o i30sx ele é mais básico né ele parece um pouco a configuração do i205 né e o i85s ele já vem com a configuração layout toda do i60 e 90 se né então basicamente isso aqui era o i60 sem flip da nextel para quem conhece o i60 seio i90 se da nextel tem vídeo aqui no canal para quem não conhece tá ele basicamente a configuração a mesma configuração tá porém ele não tem flip cor do display e verde igual do i60 esse aqui tá com uma manchinha na tela ele era de um cliente nosso que acabou deixando ele na troca aí e saiu com o i730 super satisfeito em 730 todo recuperado pela gente e foi colocado a carcaça preta do i710 e deu esse aparelho aqui como forma de pagamento aqui é a guarda né o famoso a guarda que quando finalmente pegava sinal ele fazia o e da nextel né ele não vai encontrar rede nenhuma porque esse chip não está habilitado sem serviço nextel na tela esse é mais um dos aparelhos que ficava piscando em verde quando tinha sinal aqui no caso não tem sinal está vermelho aqui é bem interessante esse é esse o power dele ficar piscando né bom configuração dele bem bem exatamente igual do i60 né você pode escolher um atalho aqui é uma agenda telefônica né que o mouse dele funciona como qualquer outro mouse do i60 e do i90 tá as teclas estão um pouquinho duras pelo tempo que ficou parado a mensagem de texto aqui né você compra aqui você via mensagens de texto de maneira geral né acho que foram as que as mensagens que entraram e acho que foram enviadas você vir aqui nesse campo tá o menu né rede java no java você tinha calculadora as configurações recado de voz é o voicenote né agenda telefônica de novo que já tá ali mensagens transferência era transferência de dados né aqui era agenda sem ser telefônica né agenda que você anotava suas coisas seus compromissos as notas o que você queria anotar e os contadores última chamada atalhos que é quando você muda aqui o que eu acabei de mostrar tá informação pessoal né esse aqui não aparecia aquela cartinha quando você passava o rádio mas você podia colocar a sua informação pessoal como se fosse um cartão de visita para quando você fosse falar o o id para alguém ou quando você fosse enviar a sua informação pessoal você conseguir enviar mas você não conseguia acesso a cartinha quem tivesse falando com você por ptt já nos aparelhos e 835 e 450 e 850 e 860 e 870 assim por diante já conseguem acessar a cartinha tá alerta de chamada né aquelas já aqueles alertas lá que faziam aquele barulho ensurdecedor e é isso esse aparelho é bem básico ele não tem apesar de ter a mesma configuração do i60 ele não tem muita coisa ele não tem jogo né o i60 já tem jogo e 90 também né esse aparelho aqui tá bem acima da média né como eu já falei ele foi ele veio através de um cliente esqueci de falar o ano dele é 2001 né tá dos dois aqui em 2001 né então eles ficaram aí em linha de 2001 até 2000 e começo de 2003 esse aparelho estava disponível para a alocação da nextel bem como o i30 o i60 e o i90 e 95 cl já não estavam mais disponíveis para locação apenas para venda beleza aqui do lado você consegue aumentar diminuir o volume esse aqui não tá habilitado para vibra call é a verdade é que a nextel deixava bloqueado você entrava pelo pelo programa que a gente tinha e você conseguia liberar o vibra call do aparelho é um pacote que era vendido aí envio de sms para aparelhos que que não enviavam sms mas você tinha que habilitar o pacote da da operadora para poder fazer o envio né junto com vibra call e ligação por voz porque geralmente o tanto i30 quanto e 85 e depois isso se sucedeu aí no i105 que é o aparelho de entrada da linha falcon que todo mundo pensa que o i205 mas na verdade o i105 é o aparelho de entrada da linha falcon ele eles vende bloqueados para fazer chamada você conseguia ligar para o 90 por exemplo a polícia mas para fazer outras ligações mesmo que a cobrar você não conseguia ligar então a gente fazia esse pacote desbloqueio de mensagem ligação eo vibra call esse aparelho já vem com vibra call ele fica atrás aqui do do nextel se você tirar essa almofadinha aqui da nextel você tem acesso ao motorzinho que vibra né o que você faz pelo programa é só liberar e aí aqui no volume toque quando você vai descendo ele apareceria aqui se você apertasse mais um ano apareceria vib né que a opção de vibra call geralmente nos aparelhos mais antigos mesmo você entrando no programa e habilitando o vibra call às vezes o vibra call não funciona de tanto tempo que muitos desses aparelhos nunca foram desbloqueados para vibrar né e aí depois de tantos anos depois né 20 anos depois o motorzinho está agarrado então a gente tinha que até trocar o motorzinho às vezes dependendo para poder botar para vibrar só da ação dele é comum desligando igual todos os aparelhos da nextel dessa época né ele aparece ligando no começo e desligando no final né o carregador dele é o carregador comum da linha condor né que aquele carregador igual do t720 que eu mostrei com dois pinos né igualzinho do e 30s x na linha condor no meio do caminho entre os dois existia também o e acho que era aí 80 se não me engano esse é o e 85 tinha o e 80 esse aparelho estou atrás dele para comprar basicamente ele é um e 85 porém com a frente aqui fosca né meio quase preta né meio cinza assim escura quase um grafite mas basicamente é a mesma configuração do e 85 beleza mais um aparelhinho aí que eu tô mostrando da coleção particularmente eu gosto muito aí da linha da nextel principalmente a linha condor foi uma época que teve muito presente aí na minha vida beleza valeu